Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h50 da manhã do dia 7 do 3 de 2024, o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento misto para o lado positivo, ali para o portfólio ontem, estava um volume bom, algum desespero em um ativo ou outro, mas nada que seja justificável, acontecimentos a gente tem aí poucos agora, o Nigel paralisando planta de fertilizante arrendada pela Petrobras, então aquela continuidade daquele problema ali, justamente a operação que a Petrobras falou que não tinha problema nenhum, que foi tudo feito dentro dos conformes, está aí a continuidade da encrenca, está aí a produção industrial do Brasil, ontem divulgada caindo 1,6% janeiro versus dezembro, está aí ano contra ano, janeiro desse ano agora versus janeiro de 2023, uma alta de 3,6%, que mostra justamente aquela continuidade de alguns dados com maior arrefecimento, outros mais robustos e a gente tendo justamente esse mix montando em um caminho para justamente a continuidade da inflexão do macro, com redução de juros, melhoria do cenário inflacionário e por aí vai. Ativos que eu estou observando com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, obviamente uma queda sem qualquer sentido, Minerva, InfraCommerce, Moble, Neogrid, Zemp e Azul. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre eu estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no dia através de short, real e por aí vai. Valeu galera, beijão!